A doença autoimune é uma doença causada pelo nosso sistema imunológico que passa a funcionar de uma forma inapropriada. O grande problema é que ela afeta mais de 80 milhões de americanos e 5% da população nos países ocidentais. As mais conhecidas atualmente são diabetes do tipo 1, o lúpus, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, a colite ulcerativa, doença de Kroll, doença celiativa, doença de Craves, a tireoidite de Hashimoto e a espondilite anquilosante. Bom, em relação ao diabetes do tipo 1, ele ocorre uma produção inapropriada dos anticorpos contra as células do pâncreas que produz aí uma insulina levando a sua destruição e o aparecimento do diabetes. No caso da esclerose múltipla, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra os componentes dos neurônios causando assim a destruição dos mesmos e graves problemas neurológicos. No caso da tireoide de Hashimoto, o corpo passa a produzir anticorpos contra a nossa própria glândula tireoide e acaba destruindo e levando pacientes a desenvolver hipotiroidismo. O diagnóstico das patologias autoimune é habitualmente feito com base no quadro clínico e na pesquisa dos anticorpos no sangue. O autoanticorpos mais comum é o fator antinuclear, conhecido como FAN, que pode estar positivo em várias, mas não todas as doenças autoimunes. Pode ocorrer fator negativo. O tratamento da maioria das doenças autoimunes consiste na inibição do sistema imunológico através de remédios imunossupressores, como os corticóides, por exemplo. O problema é que não existe um medicamento para anticorpos específicos. Então, dessa forma, acaba-se criando aí um quadro de imunossupressão geral, o que deixa o paciente mais vulnerável às bactérias, ao vírus e fungos. Além de aumentar o risco de câncer, osteoporose e doenças psiquiátricas. Mas qual é a alternativa para os medicamentos? Na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Trazer de volta esse equilíbrio, a gente precisa entender a raiz da inflamação que está por trás da doença autoimune. As causas mais comuns são o estresse, as infecções ocultas, alergias ou sensibilidades alimentares. Também tem a disposição tóxica, que dá predisposição genética também, deficiências nutricionais e intestino permeável. Na verdade, as cinco causas principais são o afilégenos, os micro-organismos ou desequilíbrio de fungos e bactérias no intestino, as toxinas e a dieta deficiente. Mas tudo isso pode desencandear sintomas e desenvolver milhares de doenças, incluindo as doenças autoimune. Por isso é tão importante entender os hábitos de cada um, conhecer a história, a rotina com detalhe. Bom, vamos então falar de algumas coisas que a gente pode reverter um pouco, diminuir assim, os sintomas da doença autoimune. Bom, a comida natural, a luz solar, ar, água pura, movimentos, sono adequado, conexão e equilíbrio hormonal é um significado de propósito. Fazer um exame para verificar se existem infecções ocultas no seu corpo por fungos e vírus ou bactérias vai ajudar bastante. Faça um protocolo de desintoxicação retirando todos os alegenos alimentares e alimentos inflamatórios. Fazer um exame para verificar a possibilidade de doença celíaca também. Um exame para verificar a intoxicação por metais pesados. Isso é muito comum atualmente. Mercúrio e outros metais em excesso podem ser a causa de doenças autoimune. Repare o seu intestino, quando ele está hiperpermeável ou com crescimento de bactérias patogênicas excessivo. A inflamação aumenta, podendo levar as doenças autoimune. Inclua no seu dia a dia alimentos e nutrientes anti-inflamatórios. Eles vão ajudar muito a acalmar o seu sistema imunológico. Experimente usar o ômega 3, que está nos peixes, na semente de linhaça, na semente de chia. Vitamina C, que está nas frutas cítricas e nas folhas verdes escuras. E a vitamina D, que também está nos peixes, frutos do mar e no ovo. E os probióticos, que são alimentos fermentados, como iogurte, tem também o kefir, vai ajudar bastante. Pode também utilizar os suplementos. Utilize as ervas e temperos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, o gengibre, coentro, alecrim, canela, orégano, entre outros. Pratique também atividade física regularmente, lembrando que a constância é mais importante do que a quantidade isolada. O exercício é um anti-inflamatório natural. Pratique o relaxamento, seja através de meditação, yoga, respiração ou massagem. O estresse piora a resposta imunológica. Durma pelo menos 8 horas por noite. Vamos para umas dicas que você pode ir para o emprática aí. Tome todas as manhãs aí pelo menos 100 ml de meio limão e uma colher de café de cúrcuma. Faça um suco verde, sempre variando as folhas entre espinafre, rúcula, agrião ou couve. As ervas como alecrim, tomilho, manjericão ou hortelã. Usando somente uma fruta, que é o limão e a fruta vermelha, maracujá, kiwi, maçã verde ou água de coca e gengibre pode ajudar bastante. Inclua gordura de boa qualidade no seu dia, como a gordura do coca e seus derivados, abacate, azeite, semente de chia, linhaça, gengelim, seus olhos também e as castanhas. Exclua os adoçantes da sua rotina. Beba pelo menos 2,5 litros de água por dia. Use os chás durante o seu dia todo, pode ser chá de cavalinha, de hibisco, de gengibre, de canela, hortelã, erva doce, camomila, capim-cidrela, chá verde, chá de melissa e entre os outros. O chá ajuda e muito aí nesse processo. Espero muito ter ajudado você em relação às doenças autoimune. Pode ter certeza que vai amenizar muito aí. As doenças autoimune, elas podem minimizar muito se você põe em prática essas dicas. Lembrando que não vai substituir a sua consulta ao médico, mas pode ter certeza que vai ajudar bastante. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do conteúdo. Se inscrever aqui no canal se não é inscrita. Comente, compartilhe, segue as redes sociais do Artrite para que cheguem milhões de pessoas que assim como você passa por esses problemas, não só das doenças autoimunes e reumáticas, como as crônicas também. Um beijo no seu coração. Ah, de qual cidade você está vendo esse vídeo? Comente aqui embaixo. A gente se vê no próximo Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas.